agora ali ó, vamos entrar no programa, vim aqui no arduino, aí do arduino, abrindo o arduino eu vou montar um sensor, sensor de umidade, só que do sensor de umidade a programação tá aqui, vem em arquivo, abrir, aí do abrir, sensor de umidade, aí aqui está a programação do sensor de umidade, dessa programação do sensor de umidade, vou jogar no sistema, do sistema, provocar a cada sensor, a cada sensor aqui, tem que gravar para me lembrar né, que você está vendo, que aqui, aí tirando, está úmido, acende uma cor, umidade moderada, acende outra, e unidade, umidade grande, maior, então aqui gente, está o arduino funcionando, você pode ligar ele, ou no seu computador, ou em pilha, um abraço para todo mundo aí, e até mais.